Agora a gente tem um alerta, Hélio, Dona Mari Cotinha, sobre o sarampo. A gente vai lá pro norte do estado, pra Joinville, e conversar com a Carolina Fernandes. Tu já pegou o sarampo? Já. Já, eu também já. Pois é, vamos conversar com a Carolina Fernandes? Catapola, já pegou? Já, eu fiquei toda marcada. Tem que ficar atento, né? Porque tem um alerta pra pessoas que participaram de alguns eventos, em algumas datas específicas, e essas pessoas têm que tomar vacina. A Carol tá ali, ó a Dona Mari Cotinha. Ô Carol, querida, que linda, meu Deus, toda de verde, né? É... Conta pra nós, lindona. E aí, Dona Mari Cotinha, tudo bem? Olha, convocação importante pra quem foi em alguns eventos aqui na região norte do estado. Atenção pra eles, a gente vai colocar aí no telão pra vocês verem também. Festa na Casa Noturna Type, que aconteceu no dia 30 de novembro. Show da banda Sorriso Lindo, que aconteceu no dia 7 desse mês, lá no Sítio Novo. Um evento também na Sociedade Ouro Verde, no dia 8. E a festa de formatura do Ensino Médio da Sociés, que aconteceu no último dia 10, aqui em Joinville. Atenção pro público, porque em todos esses eventos, havia pelo menos alguém que estava com suspeita de sarampo. Por isso, a Secretaria de Saúde, então, faz essa nova convocação, esse novo apelo, pra que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde aqui de Joinville, pra verificar se já tomaram a vacina ou não, e se não tomaram, realmente se imunizar. Olha, essa mobilização, ela é necessária pra evitar ainda mais, né, o aumento no número de casos de sarampo aqui em Joinville. Até agora, 101 casos confirmados, a situação aqui na cidade já é considerada de surto da doença. Então, atenção, né? E atenção também porque os horários das unidades básicas de saúde vão mudar agora pro final do ano. Até hoje, todas as unidades estão abertas. As 55 unidades básicas de saúde aqui do município estão abertas. Só que a partir de amanhã até o dia 10 de janeiro, o pessoal da saúde entra em recesso. E a única unidade básica de saúde que vai funcionar em dias diferenciados é essa aqui atrás de mim, a unidade básica do Bucarém. Essa unidade vai funcionar nos dias 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro. Sempre das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A unidade vai ficar aberta pra fazer a imunização, não só do sarampo, mas de outras doenças também. O teste do pezinho e também pra fazer alguns curativos. Então, pessoal que foi em todas essas festas, atenção, atenção aos horários das unidades básicas de saúde da unidade do Bucarém pra se imunizar e ficar longe do sarampo, curtir as férias sossegado. Sibeli, volto com você. É isso aí, querida. A Sibeli tá certa, né, gente? Tem que se cuidar. Já levei meu rapaz e tudo pra tomar e vacina tudo, né? Porque a gente tem que... A festa tem, mas também tem saúde, tem que cuidar das coisas, né? Mas ali que eu tava falando com ela ali, ela não escuta, né, Helio, quando a gente fala, né? Ah, no começo, né? É? É o delay. O delay, o delay ali da costeira, o fim da massinha? É que nada, é que nada, é o tempo eletrônico. Demória um pouquinho. Vamos pegar o delay da massinha. Ai, que eu tava entendendo que eu sou nova ainda, né? Essa mariquinha. Vocês tem que ter paciência comigo. Eu sou nova, minha filha, na vô da boa, nesse negócio aqui da televisão, né? Já tá ótimo. Na televisão se chama delay, é o tempo de... o tempo eletrônico. Entendi. É pra gente sair da boca até chegar nos ouvidos dela, tem um tempo. O nome do tempo é o delay. É o delay, o delay da massinha. O delay da massinha. O delay, a hora que souber disso, vai ficar tão bobo. Homenagearam ele aqui, ó.